Foi um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que te trouxe e te levou Que te trouxe e te levou Oh, yes, yes Nothin' ever felt to me like you do right now Oh, yes, yes That's the only word I want to hear about your heart Chris O que foi que te fizeram? O que foi que te fizeram? Foi pro seu ouvido? Fala! Claro que eu fui Fui pro sua casa Fui Fui pro seu ouvido Fui pro seu ouvido Fui pro seu ouvido perdoar, minha filha, se a justiça de Deus e a justiça dos homens já perdoou, não é? Eu fico muito feliz, pai, muito mesmo. Tava morrendo de saudade do senhor, sabe? Não sei como é que o senhor aguentou ficar tanto tempo longe de mim, cinco meses, pai. Ah, minha filha, eu fiquei muito confuso com tudo que aconteceu, sabe? É. E depois a gente chega à conclusão de que as pessoas merecem uma segunda chance. É. O que o senhor está planejando fazer da tua vida, hein? Eu não sei, eu conversei com o Cris e a gente ficaria muito feliz se o senhor fosse morar com a gente lá em casa. Você sabe, é uma casa enorme, tem lugar para todo mundo. Eu preciso pensar um pouco, não é, minha filha? Vamos esperar um pouco e ver no que é que dá. Por enquanto eu vou ficando lá na pensão mesmo. Tá. E o seu marido, como é que vai? Ah, pai, hoje é um dia tão complicado para ele, viu? Ao mesmo tempo que é um dia feliz, você sabe, hoje a diva vai se casar, finalmente a diva vai se casar. Também é um dia triste, complicado. Ele vai no estaleiro acabar de resolver os problemas todos lá. Ele deve estar chegando no estaleiro agora. Será que vocês vão ficar com dificuldades financeiras? Sei lá, pai, rico a gente não vai ficar, não. Mas também dinheiro não é tudo na vida. Também tem aquela coisa chamada amor, não tem? Olha aí, eu te abrigando, que maravilha! Olha aí, eu te abrigando, que maravilha! Eu acho lindo, lindo, eu amo. Sabe que eu fico até emocionado. Deixa eu te amar. Ah, tchau! Tchau, tchau! Olha, o meu Deus disse que... Não, valeu a pena gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas agora terão lembrança para o resto de vida. É, Irene está muito bonito. Você é uma noiva de dar o água na boca de qualquer um. Noiva, meu Deus, não podemos esquecer o casamento da diva hoje. Vamos dar o nome de Deus, eu não tenho vestido para esse casamento, eu sou mulher. E eu também, Isaac, eu estou pelada. Olha, espera aí, pelada vocês não vão ficar. Isaac vai pegar o malo de roupa importada que nós temos para dar para elas. Não, senhor, pera aí, eu te faço a favor. Roupa de Irene, tudo que a Irene usou de baixo e de cima, fica tudo no seu corpo. Faz a favor. Melhor amigo do mundo. Vai começar tudo de novo. Agora eu quero saber uma coisa, quem é que vai pagar o meu vestido? Eu. Eu também. Melhor amigo do mundo. Vai começar tudo de novo. Eu paguei o seu casamento, eu paguei o seu casamento. O meu já me...